Cadê? Meu noivo é de Israel, eles tem um cheiro muito bom Amiga, que bom Você já sofreu preconceito aí? Não Acho que preconceito não Vem conhecer o Líbano, tenho vontade Já limpei quase toda a casa assistindo o live Sinal que eu tô aqui há muito tempo Neuza, quando vai virar mamãe? Amiga, quando eu puder ser pai Quando eu puder ser pai, eu vou ter vários filhinhos aí pra vocês Até lá, vamos ficar assim, sem ter mesmo Você trabalha aí? Não, não trabalho Tenho vontade de fazer alguma coisa aí? Até tenho, mas eu não tenho coragem Qual é a melhor coisa que existe Que existe só no Paquistão? Melhor coisa que só existe no Paquistão? Amiga, as comidas típicas daqui É igual você querer comer feijoada na Europa Comer um churrasco na Baixa da Égua As comidas daqui, presta só aqui Como foi para aí? Eu mandei um hi pra um paquistanês em 2005 E agora eu tô aqui Ai, obrigada, Graciela Paquistanês é indiano sim, pesquisa a história Só que eles dividiram pela religião Então é uma coisa Eu não sou goiana Então não vou falar que o paquistanês é indiano Então assim, eu sou tocantinês Eu nasci no Tocantins Eu nasci no sol tocantinês Eu sou do norte do Brasil Eu sou do nortista Então eu não vou falar que o paquistanês é indiano não Você tem essa pele linda por causa do Botox? Eu penso que sim E tem muito homem bonito, né? Amiga, eu não botei reparo Lógico, tem muito homem bonito aqui sim Amiga, tem Olhar não é pecado Pecado é ter desejo Seu marido já pediu filho pra você? Ele quer ser pai? Não, ele nunca me pediu filho O idioma falado aí é o árabe? Não, é o urdu O que vocês sentem falta do seu estado? Xambari e piqui Amiga, eu sou goiana Amiga, eu sou tocantinês Eu nasci em 92 No estado do Tocantins O cunhado ainda tá solteiro? Amiga, tá Eu não sei se assim Eu escutei uma movimentação de casamento Mas nada garantido ainda Amigos, eu vou embora Porque Tem uma hora e meia que eu tô aqui tagarelando E aí Vem voltando, voltando Mas se eu nasci em Goiás Já tô velha Mas é, esse é o meu ponto O meu marido nasceu em 80 e alguma coisa Aqui Não é mais Índia Desde 47 Então assim Tem que ter um ponto ali Que as coisas dividem É a mesma coisa que falar então Que ele é Que ele é Que ele é inglês Aqui era colônia britânica Uma hora as coisas dividem Eu passo mal Com os paquistanês belíssimos Ai amiga, eu já vi uns belíssimos Por aí também Não Tá batendo 100 mil Verdade Quando eu nasci era Goiás Mas eu falo que eu sou tocantinense Aí vai dar vontade Aí não é perigoso Como nos mostram Não, não é Isso aí eu posso falar Com certeza Que tem muito exagero da mídia Muito exagero mesmo Ah É o país mais seguro do mundo Também não Sabemos que não Mas não é esse país Que a mídia demonstra não As pessoas podem comprar bebidas alcoólicas Aí com facilidade A mídia depende de quanto dinheiro você tem Se dinheiro não é o problema Sim, você consegue comprar Com muita facilidade Qualquer coisa que você queira Curta É, podia Ah, então vamos sim Depois dos 100k Eu vou embora Seus cunhados são modernos Igual ao seu marido Mas que Deus diz Que meu marido é moderno Mulher Meu marido moderno Ou meu sonho Que meu sogro É mais moderno Que meu marido Tenho vontade de conhecer Um paquistanês ou um árabe Que queira um relacionamento sério Amiga, mas por que Um paquistanês ou um árabe? Por que Tem que ter Este passaporte? Você é bonita Obrigada, Mila Você é muito gentil Eu sou tocantinense De gurupi Eu jurava que o esposo Era super moderno Não é não Eu sou de Alvorada 98km de gurupi Não te iludas Não é por serem muçulmanos Que são santos Isso é verdade É porque aqui Eles fazem as coisas Mais por debaixo do pano Mas nem tão debaixo do pano Assim, sabe? Mulher, você fez progressivo? Eu fiz aqui na parte da frente Amiga, você entra sem visto? Entra porque eu tenho Um cartãozinho de residente Eu tenho um crush de Lahore Ainda nada Um crush É verdade que os homens Têm que bancar a esposa? Sim, é verdade Isso é verdade, sim Na verdade, todo homem Tem que bancar a esposa Eu acho que tem que bancar A mulher tem que trabalhar Se ela quiser Aí quando ela quer trabalhar Ela também tem que ter Os mesmos direitos do homem Sim, com certeza Somos dessas Tem o mesmo salário Os mesmos benefícios Tudo Não pode ter desigualdade salarial Quando a mulher quer trabalhar Mas se ela quiser ficar em casa O homem tem que prover sim O homem tem que ser provedor É isso que eu acredito Tenho vontade de comer as comidas Que a Nilza mostra Na horinha Amiga, vem Eu te levo um tour De comidas por aqui Acho que virou moda A mulher querendo arranjar árabe Na verdade, essa moda Já passou Tem um tempão Que tava A febre do árabe Agora é a febre do coreano Que eu tenho acompanhado Que também tá assim Bem Depois dos Que-dramas Sim O homem tem que bancar a mulher Conveniente pra você, né? Sim Ah, meu Deus Estou aprendendo a falar árabe Que legal Eu tenho vontade de aprender a falar árabe Eu acho bem bonito Eu sou de Palmas Oi, Giovana Amiga, você ajuda a fazer a comida? Não, amiga Eu sou péssima na cozinha Cozinho muito Raramente, às vezes Tem mulher Ah, desculpa